Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Oração Café e Trading. Eu sou Ari da Bolsa, CEO da TH Trades. É um prazer imenso estar aqui com você. Mais uma manhã abençoada por Deus, né? E hoje eu tenho que trazer, estou trazendo novidades incríveis. Então fique até o fim do vídeo, para você entender tudo como que vai funcionar. Ah, dando um spoiler, como o pessoal faz nos filmes, né? Eu vou falar hoje, eu quero dar para você um presente. Que é uma mentoria presencial. Então, fique até o final do vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa meditação da manhã. Não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é a nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam o seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno, e descobrirá Deus em tudo. Maravilha, né? Bacana, bonito demais. E o que eu mais gosto dessa meditação, é isso que eu queria te passar, é essa parte de dizer, não tenha medo. Por quê? Veja comigo, meu querido, minha querida. No mercado financeiro, se a gente operar com medo de perder, a chance é que, provavelmente, a gente perca. Então, é uma grande chance de realmente dar errado e acabar em sucesso, no em sucesso. Eu gostaria que você abandonasse o medo na hora da operação. Ari, mas não é você que está perdendo dinheiro, sou eu. Eu já passei por isso também. Sabe o que gera o medo? A falta de um gerenciamento adequado. Então, vamos lá, por exemplo. Vamos dizer que eu estou operando lá, vamos dizer que a sua mão operacional é de 10 contratos. Então, você sabe quanto vai perder naquele dia, o quanto vai ganhar, já tem tudo planejado. E, de repente, em vez de você entrar com 10 contratos, quando você vê a operação vai indo quanto? Você começa a fazer médio, 20, 30, 40 contratos. Quando você vê, você está com 100 contratos. É óbvio, é quase certo que vai dar medo. Por quê? Agora, cada movimento que, por exemplo, o dólar faz, se fosse no dólar, por exemplo, ele não vai valer mais 100 reais. Ele vai começar a valer mil. Então, isso vai te gerar um medo. Por quê? Porque você está operando com uma mão infinitamente maior, 10 vezes, para ser exato, do que era para operar. Então, você acabou saindo fora do gerenciamento. Você saiu totalmente fora do previsto, do que era para acontecer. É óbvio que poderá gerar o quê? Uma baita, uma grande insegurança. Está me entendendo? E por que é isso? Por conta justamente, justamente, de você não estar seguindo o seu gerenciamento. porque, se estivesse, seja com 1, com 10, com 5, com 100, antecipadamente, você já saberia o que que estaria acontecendo. É ou não é verdade? Então, o medo, ele vem, às vezes, de algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que geram o medo é o quê? não saber o que está fazendo. Eu não sei o que estou fazendo, então, gera medo. Outra coisa, fugir do gerenciamento. Então, eu fujo do meu gerenciamento, o que acontece? Gera medo. Por quê? Porque eu não estou fazendo conforme eu tinha combinado antes do pregão. O que eu estou fazendo? Estou fazendo de um modo diferente. Entendeu? Então, essas coisas, essas coisas que geram medo, a gente pode solucionar. Como que a gente soluciona? Primeiro, tendo um gerenciamento adequado dentro do que eu planejei para fazer naquele dia. Ok? Ok. Segundo, como que eu faço para não correr nesse problema que é o medo? Saber o que eu estou fazendo. Exatamente. Então, como que eu sei o que eu estou fazendo? Através de um treinamento. Você vai treinar a sua mente a fazer aquilo rotineiramente. Então, por exemplo, quando você cada dia muda o operacional, a hoje eu opero o kendos, amanhã o river, depois eu opero o fluxo, né? Você não consegue dar tempo para a sua cabeça entender que aquilo é daquele jeito que você quer que faça, o seu subinconsciente. Então, por exemplo, vamos lá. Você vai andar de bicicleta. Não é na primeira vez, pelo menos eu não fui, né? Na primeira vez que eu subi na bicicleta deu certo. Por quê? Porque eu tive que treinar mais de uma vez. Quando a minha cabeça entendeu como fazer, aí sim, era automatizado. Para andar de carro, para atravessar uma rua e olhar, ver se vem carro. Quando é criança, a gente quer o quê? Atravessar sem olhar, né? Então, inconscientemente, hoje eu já sei que eu preciso olhar, ver se não vem um carro para me atropelar. Quando eu vou operar, tem que ser a mesma coisa. Tem que estar no inconsciente que o quê? O jeito pelo qual eu vou operar. Então, já tem que estar lá no meu inconsciente. Eu vou operar desse jeito aqui. E aí, a gente faz o treinamento justamente por isso. Para os nossos trades saírem do ganha-perde e ser profissional de mercado. Por isso que a gente faz o treinamento. Feito o treinamento, a pessoa entendeu como é que funciona. Às vezes, ela já vai para frente. E às vezes, vai dar uma patinadinha. Por quê? Justamente por conta disso. E é o quê? Não estar no inconsciente. Então, a gente faz o quê? Treina mais. A partir do momento que entrou no subinconsciente e treinou bem, aí sim, manda bala. Aí não tem mais volta, filhão. Depois que você aprendeu na bicicleta, você sempre sabe andar. Depois que você aprendeu a andar de carro, você agora sabe andar. Depois que você sabe que tem que olhar dos dois lados da rua para atravessar a rua para não vir um carro te atropelar, você sempre vai olhar. Pode ser que tenha um dia ou outro que você está perdido no espaço. tudo bem, acontece. Mas em geral, você vai olhar para atravessar a rua. Você vai entrar no carro, ligar a chave e sair andando. Você vai subir na bicicleta e vai. Está entendendo onde eu quero chegar? Beleza, então. Agora, vamos lá. O surpresa que eu falei no começo do vídeo. A diretoria da TH3 se reuniu e resolveu dar mais um super bônus. Que bônus é esse, Ari? Para quem já fez a matrícula nesse mês agora, não vale? Do mês passado, não vale. Só desse mês. Para quem já fez esse mês. e para quem fizer hoje, somente hoje, quem não fez ainda a matrícula. E quem fizer somente hoje, o link da matrícula vai ficar embaixo aqui do vídeo. Tem um link, você vai clicar ali para encher seus dados. para quem fizer a matrícula hoje, que não fez ainda, vai ter a oportunidade de ter uma mentoria presencial aqui na nossa sede em Cascavel, no Paraná. Vai poder marcar ao longo dos próximos seis meses. Então, tem seis meses para se organizar. para vir aqui conhecer a empresa, operar com a gente, sentar aqui na mesa de operações, e ainda ter essa mentoria. Vou repetir. Você que já fez esse mês a matrícula, vai ter esse direito também. Você tem que solicitar. Não precisa entrar em contato agora com o pessoal. O dia que você resolver vir, aí você fala, vou estar o dia. Posso marcar? tem vaga? Você tem que solicitar antes, não adianta vir sem avisar nada. Pode você chegar aqui e não ter vaga no dia. Então, você que já fez e quer ter essa mentoria presencial, a gente vai marcar com você. O dia que você for vir, você avisa antes para a gente ver se tem vaga naquele dia. Para a gente se organizar. Você que não fez a matrícula ainda, esse, e vou dar esse bônus, para que você faça a matrícula hoje, só até meia-noite. Amanhã já não ganha mais esse bônus, tá bom? Tá bom? Combinado? Então, tá combinado. Então, o bônus é só para quem fizer a matrícula hoje e quem já fez esse mês. Tá? Quem já fez esse mês. então estamos conversados referente a uma mentoria presencial mediante marcação e daí a partir de hoje tem seis meses para você solicitar ver quando que você vai conseguir vir aqui. Combinado? Maravilha. Show de bola. Pregão aí, quem vai operar hoje, manda um a eu no chat aí, né? Show de bola, show de bola. Grande abraço para todo o pessoal aí, então, que vai operar hoje. E, vamos lá, vamos falar um pouco de mercado. Qual que é a grande expectativa e qual que é o grande segredo de ganhar dinheiro no mercado, pessoal? Para a gente já evoluir um pouquinho hoje ainda, a primeira coisa que você tem que ter em mente é a questão da paciência. Então, vamos lá, lembra que eu comecei o vídeo falando sobre gerenciamento e medo? Então, vamos lá, ó, aí falei, para você não ter mais medo de operar, você precisa conhecer bem o que você faz. Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Conhecer bem o que você faz? Como que você faz para conhecer bem? Treinando. Coloca lá no simulador, você vai, por exemplo, vamos dizer que você opera o River aqui pela mesa, né? O pessoal pode operar outros operacionais também, não precisa necessariamente operar o River aqui, tá? Você pode operar o seu jeitão também. Mas, vamos dizer que você opera o River, ele ficou lá vermelho ou ficou lá verde. Então, ele começou a dar uma possibilidade de venda ou de compra. Nesse momento, nós temos que fazer o que? Entrar na operação, mas aí não é qualquer lugar, né? Quanto antes melhor, mais lucro. E quanto mais tempo deixar, melhor, mais lucro. Então, o que a gente vai fazer? Vai treinar. Então, você vai treinar, você treina um dia, treina dois, treina três, treina quatro, treina dez, treina vinte, trinta. Quanto? Ó, hoje faz 17 anos já que eu opero. Tem dias ainda que eu paro para treinar. Por quê? Às vezes eu perco uma entrada que era, por exemplo, ah, eu queria vender no 99, aí vendi no 96, eu perdi quatro pontos, três pontos, entendeu? Eu poderia, deixei na mesa, poderia ter ganhado a mais. Então, eu vou fazer o que? Refinar, vou melhorar a minha rapidez no clique. Então, faça isso também para que você possa evoluir junto, tá bom? Maravilha. Vamos lá, pessoal. Então, quero desejar um ótimo dia para todo mundo aí que vai operar hoje, Que não for operar um bom descanso. E lembrando, então, o link da matrícula está aqui embaixo para quem se inscrever hoje vai ganhar uma mentoria presencial, conforme eu expliquei ali. É só marcar o dia que, tanto a gente como vocês podem, e a gente vai marcar isso aí. Tá bom? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe o dia de vocês e vamos para a frente. Valeu! Tchau, tchau! Tchau!